Salve galera, beleza? Estamos voltando aqui em mais um episódio de Pokémon Shiny World de Sigma. Estamos na cidade de Brackthorne para enfrentar a Líder de Nado Clare, a Líder dos Dragões. Nosso time aqui está desse jeito aqui, deu uma roupadinha, botei todo mundo para o level 55. O nosso Swampage vai ser o capitão da turma porque eu ensinei Ice Punch nele. O look que a gente também vai ser bastante importante porque ele também tem Ice Punch. Então eles vão ser bem importantes para derrotar a Líder. Já vamos chegando. Vou para a Batalha com ela, para a Batalha com ela. Será que ela não está aqui ainda? Ah, está sim. E ela já mandou um Daylor. Estou indo aqui até já para nos apavorar. Croconell. Ele não é tipo o dragão. Ele é tipo o jacarai sussim. Uma luta de choquezinha já deve resolver. Estou no nível 34, estou até no nível mais baixo do que eu pensei. E vem o Vibrava aí que é sempre treta. Ah, esse daí já está no nível 42. Aposto que a Líder vai estar no nível 55 que nem eu. Aposto. E como que vamos? Para só a Líder. Está muito foda ela. Duas cabeças de raio quadro. Acho que empurrar essas pedrinhas aqui. Opa, para onde que nós vai? Ah, tem que deixar. Pedrinha. Pensar com isso. Pensar bem se eu saio movendo já era. Vamos mover as pedrinhas para os buracos. A gente pode ficar nesse buraco aqui. A gente pode ficar nesse buraco ali para a gente mover a pedra. Opa. Tem que colocar ela ali em cima. Pensar aqui. Não pode sair movendo não. Tem que pensar. Bonito. Já dá para passar aqui. Ou não. Precisa de mais uma pedra ali. Eu vi gente reclamando de bug nessa parte. Espero que o meu bug com o meu também. O mandor de dragão está aí já com o Dragon Eye. Dragoné é... Dragoné é treta também. Ele leva X1 ou X2 do meu Ice Punch. Vou botar o Gold. Porque ele ainda não é tipo o Darlan. Só é tipo água. Vou arregaçar no Thunder Punch. Ui, quase morreu. Não sei o que o Surf vai atirar, hein. Na chuva ainda? Porque já que está chovando, então está aumentando a... Sabia que ela ia fazer isso. Muito bom. Então o Surf aumenta por causa da chuva. Ou aumenta o poder. Todo o qual que é aquático. Essa fase aproveitou. E se ele é para mandar aquele Surf Bolladex? Nossa escadinha aqui. Tem mais um treinador. Sué, bro. Vai tomar um X. Não é X2 ainda. Porque ele acho que é só tipo voador. Por exemplo. Eita, Guérardus. Guérardus tem o sonho de levar X4. O seu sonho vai ser realizado hoje. Que ele toma X4 de elétrico. Só dá o Dunder Shock mesmo. Porque ele abaixou o meu ataque. Só um vai levar já. Estou pensando em comprar Thunderbolt para o Bolt. Trapinche. Trapinche mesmo. Sério? É Trapinche. Por que eu usei o Trapinche? Mas se ele usar o Hatch Wake agora eu estou frito né. Toma que ele morre. Não bem que ele morreu. Eu não tinha pensado nisso. E já foi também. Vamos mover essa pedrinha aqui. Espero que seja a última. Estou confuso. Trapinche. 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 Onde que eu tenho que colocar? Quando eu cheguei ali. Essa aqui tem que quebrar aquela pedrinha ali, se tiver que quebrar eu tô na escada, porque eu não tô com o Rock Shabash aqui não. Um lugar é bom, bem simpático. Já vai só com uma. Vixi, algo bom. Esse tem bastante defesa, ó, quase ele era 50. Comandando o Ice. Eita, eu sabia que ele ia sobreviver. Aquele Dragon Dance com ladro. Ele não usou o Furra a história. Dá um crítico, dá um crítico, dá um crítico. Meu Deus, nem congelou. Ah, eu ainda tô mais rápido mesmo usando Dragon Dance. Deve ser bem lento. Charmeleon, gostei de pôr aqui. Deixa eu continuar aqui. Toma só um Nilce. Aqui tem Pokémon não só que são do tipo dragão, mas também que tem status dragão. O tipo dragão, ele é meio que... É, muito roubado. Então eles não dão um tipo dragão para o recordou. Então vai ficar o jogo meio desbalanceado. Então o que que eu faço com essa droga dessa pedra aqui? Isso não tem nem lugar para levar ela. Ah, tem sensibilidade também, ó. Vou ter que aprender o Rock Slash. Se eu tocaria. Prontinho ensinando. Vou quebrar essa pedrinha aqui. Ensinei para o Gold, não é? Ah, que cidadinha. Vamos pensar com cuidado. Eu espero que isso funcione. Estou com medo de ir. Não dá certo. Olha, ela é para funcionar. Vamos lá. Ae, nossa, que coisa perfeita, hein? O último treinador aqui. Um pequeno dragão. Outro dragão, né? Sempre revisando aqui com o Luke Cage. Pode gastar PP à tua também, né? Mas vai, esse punch aqui tá cantando, hein? Ae, chegamos. Aqui a salvada vai lotando. Chufa aqui na mochila. Dá um super push aqui só no gold só. E vamos, nessa. Começar com o Swampet mesmo. E vamos enfrentar aqui dela. Eu sou o Kaya. Dizem por aí que eu sou a treinadora mais forte de Jotô. Eu tenho dedicado a minha vida para treinar os kotorones do tipo dragão. Eles salvaram a minha vida e em retribuição eu dediquei a minha vida a eles. Agora ninguém pode, ninguém tem chance de ganhar contra mim. Eu sou uma das Elite 4. Ensine ao meu Pokémon tipo dragão. Ensine ao meu Pokémon tipo dragão que eu não posso vencer alguma coisa assim, que eu não posso perder. E vamos de Swampet. Vai largar aquele Ice Punch de Lay. Ih rapaz, sobreviveu. Que safado. Vai usar poção né sua miserável. Eu sabia miserável. Mas agora eu previvi o futuro que vai matar em One Hit. Caraca, eu sou muito gravo. Vou usar o Flygon. Vou continuar com o meu Swampet. O gênio, usou o Flamed Tower durante a chuva contra um Pokémon do tipo aquático. E você, it's a genius. Quase level 5, 6. Eu vou trocar dele porque ele é meio chatinho. Então vou tentar levar ele com One Hit. E o meu Luke Cage está com Mega Evolução. Então eu jogo Goma da Brasa. Vamos ativar aqui a Mega Evolução. Aí, ativou. Ninguém segura. Ninguém segura. Poderiam ter usado Mega Evolução também né. Sei lá, um Gashomp com Mega Evolução. Caraca, viveu. Que safado. Ainda bem que ele usou um golpe inútil né. Poxa, poderiam melhorar esse golpe aí deles. Sei lá, um Dragon Breach. Um Dragon Cray. Caraca, não morreu o desgraçado. Eu tô na minha forma Mega. É isso que eu faço. Esse bicho é... Nossa, de novo. E foi Poxa. Não sei se vocês estão pensando. A habilidade dele que faz eu perder um HP quando eu bato nele. Porque ele tem espinho. Tá só me comendo. Até que enfim, meu. Caraca. Nossa. Não vou nem recuperar a HP. Vou. Dependendo. Kindra. Mas vou usar esse daqui. Kindra é tipo arma né. Então o tipo de gelo não vai fazer tantos efeitos nele. Então vai ser na força do também. Vou mandar um gelo na cabeça dele. Ih, que filha da... Desgraçado. Destruiu o meu Mega. Vou ver qual que eu vou. Vou com o Copper Feltz. O negócio fica feio. É só chamar o Kazan que ele destrói. Não tem como. Ah, que safado. Ele tem a habilidade Swift Swing. Agora eu lembrei. Ou seja, a velocidade dela tá dobrando por causa dessa chuva maldita. E como ela ataca primeiro. Ela usa o Surf. Olha a estratégia do filho da porta cara. Ela tá usando o Surf. Tá entendendo cara? Ah, demônia. Demônia. O que que é demônia? Tá usando o Surf porque tá chovendo e o Surf tá aumentando por causa da chuva. O poder do Surf tá maior. E por isso que eu tô me ferrando. Que absurdo. Mas agora vai. Foi. Foi uma boa estratégia essa. Altária. Ainda bem que eu guardei o Swampa cara. Se não ia me ferrar aqui. Só um Ice Punch aí ele já deve cair. Ah, como eu odeio você. Desgraçado. Tô acordando. Vou ficar dormindo aqui que nem o maluco não. Que nem o maluco não. Não é o fluho. Aqui. Topei bastante também. Vamos ver aqui. Eita. Eita. Tirou um pouquinho. Pensei que ia tirar pra caramba. Tirou bem pouco. Eita. Mano. Aí não dá mano. 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 Aí não dá não mano. Vou usar de novo. Vou dar uma de idiota. Usou o Fly. Então quando você voltar seu filha da puta. Você vai ter que tomar um soco gelado nesse curso de graçado. Toma aí ô infeliz. Mas também é uma boa estratégia. Tava reclamando que tava muito fácil. Então. Isso daí já deu um anifo com o cara legal. E vencemos. É claro que vencemos. Eu perdi. Eu não acredito nisso. 30 mil de grana. Eu estou rico. Eu não admito isso. Eu não pude perder. Eu perdi porque eu estava despreparado. Pra iniciar. Perdi o problema. Eu sei. Você deve pegar. Você deve desafiar um usuário do tipo dragão. Atrás desse ginásio tem um lugar chamado Dragon's Den. Vá lá e traga para mim o Dragon Fang. Que tá de dentro do Dragon Dragon. Se você passar nesse teste eu vou aceitar você como um verdadeiro usuário do tipo dragão. Se você pode fazer isso eu iria aceitar que você é um treinador forte. Se você não fizer eu não vou te dar a insignia. Típico né. Ela ficou de birrinha. Porque perdeu né. E não vai me dar insignia. Eu não tenho nem tipo dragão na equipe. Porque ela tá falando bostinha pra mim. Vamos no centro Pokémon curar os fotom. E depois nós vamos voltar lá no Dragon Dragon. Vamos lá. Qual perdedura né. Eu não lembro se tem que usar o... A cachoeira já tem que usar aqui né. Se eu não me engano aqui galera. Dá pra pegar o Dret. Dá pra comprar Dret no cassino também né. Mas aqui também pega. Então... Estejam sabendo. E estamos aqui no Dragon Dragon. Esta caverna dos dragões. Nem lembro o que eu tenho que fazer aqui. Mas eu tenho que ir na grana. Vou usar aqui um... Um repelente. Porque ninguém merece. O repelente tá quase apelando. E os treinadores aqui também do tipo dragão. Aproveitar aí pra pegar uma grana e uma Espa. E vai só com o meu querido. Tão lindo o sofá. Tão lindo o sofá. Será que faz parte do jogo? Quer dizer. Do desafio. Você tem que enfrentar esses dívidos. Ou é... Ou é opcional. Vão enfrentar todo mundo de qualquer jeito né. Espa e graninha nunca... Demais nunca é mal né. Nossa vai dar hein velho cara. Não faz isso não cara. Não quero usar mais isso cara. O Swank foi uma boa perdida pra gente. Ele é bom no ataque e ainda manda uns especial ataques também. É um pokémon muito uso. Ele precisa ser do tipo terra né. Só falta aprender. Redemoinho? Será que eu tenho que usar redemoinho aqui? Eu esqueci o redemoinho lá em casa. Eu acho que não. E aqui. Santuário dos dragões. Em honra aos... Tipo dragão que vivem aqui na dragona. E um monte de estátua de trate. Não dá pra ir pra lá né. Eu tenho que pegar o redemoinho né. É galera parece que é isso mesmo. Vou lá pegar o redemoinho e já volto. Voltei galera. Agora estamos equipados com o Crumper. O Lance nos deu lembra? Esse Crumper ele vem equipado com... Primeiro ele vem com um golpe redemoinho. Que é o golpe do redemoinho. Pra ajudar a passar daquele redemoinho. Ele também vem equipado com uma ATM. Que é a ATM do redemoinho também. Pra você ensinar algum pokémon tipo acupático também. Não ficar só dependendo dele. Então você pode ensinar qualquer pouco. Aqui fala pra usar o redemoinho. E aí você pode passar nesses jogazinhos aí. Tem que falar com esse velho mesmo né. Porque quantos tem no mundo? Todos eles são tão lindos como este. O que eu recebi gente? Nossa eu nem vi o que eu recebi. Será que ele me deu um pokémon que eu nem me liguei? Fala aí tipo. Ah me deu um descanso. Então vai ter uma batalha ali. Eu vou ter que lutar contra o chefão. Nem precisava me curar meu filho. Você deve ser o pet. Você nos salvou. Ué como que eu salvei você? Eu não fiz nada. Esse Beagle é pra você. Por favor pegue. Que Beagle? Eu acho que deu algum erro aí. Tá bom né. Não entendi muita coisa. Vamos conseguir. A gente tem que achar aquele item lá que a Claire falou. Eu sou muito burro. Você tá bem apertadinho aqui hein. E vamos lutar contra outro treinador de dragão. O que tem um Vibrava que vai tomar um X4? Bem no rabinho. Só tô farmando grana. Deu uma Water Stone. Tô pro lado. Será que tem que subir nessa caixoeira? Ah não. Tem um Redemunha aqui também. Nossa aí vocês querem me ferrar né. Esse lugar é revelado apenas os mestres do Dragon. Tá. Caguei pra vocês também. Ih achamos o Dragon Fang. Finalmente. Vai a merda Claire. Eu reconheço o seu poder verdadeiro. Essa insignia é sua. É claro que é minha só. Rá. Tigre amada. Bom. Essa insignia vai permitir que você use o Pokémon. O movimento Diven. Do mesmo mergulhar né. Agora todos os Pokémons vão obedecer você. Vão conhecer você como um verdadeiro Divenhador. E obedecer você. E comandar sem questionar. Teme útil por favor. Teme útil. Dragon Cray é útil. Espero que algum dos meus Pokémons possam aprender. Teme útil. Então você colecionou tudo. Você coletou todas as insignias. O seu próximo destino é na Liga Pokémon. No Planalto Indio. Você sabe como chegar lá. Bom. Daqui você vai para a New Bag Town. Eu sei. E usa a Surf. Ao Oeste. Finalmente ela nos deu a insignia. Então vamos prosseguir a viazão. Vamos sair dessa caverna. Opa. Ligação. Falou para ele lá. Vamos lá atrás dele. Vamos lá. Bom galera. É isso aí. Pegamos nossa última insignia. Estamos pertíssimo da Liga Pokémon. No próximo episódio. Nós vamos pegar a ave. O Ho Ho. Já dá para a gente pegar lá em Yokutik. E é isso aí galera. Valeu.